Viva irmãs e irmãos na fé! Ora bem, temos aqui os sons dos pianos. Estes sons dos pianos são do teclado. Portanto está aqui no piano. Vamos pôr user que é os meus sons. Os sons que eu fiz. Ainda está aqui o primeiro que é o do teclado. Aconteceu o seguinte ontem. Fui tentar tocar neste som que eu tinha feito. O grande piano 1, o número 1 que eu fiz. Aqui parece um bom som. Parece bom som. Estava contente. Fui tocar, toquei e o som ficou horrível. Tão horrível que eu pus no computador, ouvi e em vez de depois de lançar para o canal, apaguei. Este som não está bom. Parece bom mas não está bom. Fiz então aqui o segundo piano. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Tem uma resonance. Não sei se estão a ouvir. Tem uma resonance bem interessante. Tem uma resonance bem interessante. Vamos comparar com o som do piano piano. Este é o som do teclado. Reparem. Acaba logo. Acabou. E este. E fica um som. Aqui é que se ouve melhor neste baixo. Só agora é que parou. Vamos ver o deles. O do teclado. Vem. Acabou imediatamente. Assim que eu tiro. Acabou. Vamos ver o som que eu fiz. Estou muito contente com este som. Vamos ver o que eu tinha feito ontem. Este então é que acaba mesmo mais rápido. É por isto que este som está horrível. Acabou logo. Não tem. Não sei os nomes técnicos. Mas sei que pronto. Tive que fazer outro. E eu vou tocar aqui. Este som que eu fiz. Que é então. O grande piano 1. O 2. O segundo que eu fiz. Este que está aqui. É onde eu tenho feito os ensaios. Vamos mostrar aqui o edit. Para verem. Como é que estão estes parâmetros. E aqui estão os parâmetros. O delay está a 30. O depth está a menos 10. O rate 127. Este está sempre igual. O resonance só 10. O cutoff 40. O attack 10. O decay 127. E o release 127. Acho que é este o release que faz este som continuar. Acho que é isto que faz. E pronto. Está feito. Tenho um segundo piano feito. Agora vou tocar. Noutro vídeo. E vou ver se fica bom. Para finalmente conseguir. Publicar. Uma melodia. Paz Serena. Neste teclado. Muito agradecido. A paz serena. Seja como todos nós. A paz serena. Da presença dos senhores.